Coitado de você, meu ex-amor, da tristeza portador, Quem foi que lhe magoou, quem foi que lhe deu tanto desgosto, Quem pôs rugas no seu rosto e tanto lhe maltratou. Parece que no seu itinerário, dos amores do seu rosário, Só o meu amor restou. Malvadas, mulheres sem coração, fizeram meu ex-amor, Aprender nova lição. Mas eu farei das suas chagas cicatrizes, E ainda seremos felizes pra viver nova ilusão. Aprender nova lição. Malvadas, mulheres sem coração, fizeram meu ex-amor, Aprender nova lição. Mas eu farei das suas chagas cicatrizes, E ainda seremos felizes pra viver nova ilusão. Aprender nova lição. Aprender nova lição.